A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? 5 horas e 25 minutos, oeste, 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 Seis horas e os oito minutos, os ossos, o arde, sul, o vento, o vento, o vento, o vento cheio, o vento, o vento, o vento. O vento, o vento, o vento. O vento, o vento, o vento, o vento, o vento. O vento, o vento, o vento, o vento. O vento, 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 o vento. 17 horas e 24 minutos, Oeste, Norte, 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 N 18 horas e 13 minutos, oeste, norte, sul, olha as mudas que se juntam, olha, e famílios de chuva, que esteja aí. 18 horas e 43 minutos, oeste, norte, 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 18 horas e 47 minutos, tem trânsito, mas a cigarra está mandando ver. 19 horas e 44 minutos, oeste, norte, sul, olha que isso aí, boa noite pessoal. Avenida Sumaré Noite Vamos Da Silva não Metrô lá em cima 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 Metrô lá em cima